Oi, gente, estou aqui de novo no meio do mato, quer dizer, não, não tem muito mato aqui não. Estou aqui no que restou da minha horta, porque nós estamos entrando no verão e a horta some. Rio Grande do Sul, né? Hum, clima temperado, sobra pouco. Mas eu queria falar sobre a cenoura. Então, como a cenoura já está passando da época, já passou, aliás. E a dica que eu gosto de passar é a seguinte, não compre sempre semente, não precisa. Você plantou cenoura e tem espaço de deixar um pé ou dois da haste para a semente? Façam isso, gente, é muito importante. Então, eu quero mostrar esse pé aqui, que já está, ele está deitado porque ele ficou muito pesado, viu? Ele pesa muito. Ele está com a florada bonita, vamos ver se eu consigo mostrar uma flor dele aqui dentro da minha mão. Ó, esta é uma haste floral. As abelhas já estão fazendo a polinização delas, né? Aqui, eu vou mostrar a outra que já está bem mais encaminhada. Ó, aqui tem duas juntas. A mástica floral e aqui ela já está em transformação de semente, tá? E aqui, mais para baixo, eu vou erguer. Eu vou erguer o pé. Olha, aqui também a transformação da semente está um pouquinho, olha, um pouquinho mais avançada. Aqui já está mais avançada do que a outra. E esta aqui, então, é a haste já prontinha para secar. Eu não tenho nenhuma seca porque eu só separei esse pé esse ano, mas eu acho que, eu não sei se ela vai conseguir focar aqui. Ó, ela tem uns cabelinhos, assim, parece um bichinho, mas não é, gente, é tudo semente de salsa. Então, olha a quantidade de salsa, aliás, de cenoura, né? Olha a quantidade de semente que dá uma flor, um buquezinho de flor, já dá tudo isso de sementes. Olha, a gente abre, olha, ela está cheia, 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 cheia de semente, olha. Então, essa flor grande aqui, ela vai secar. Quando ela estiver bem seca, vocês vão apenas esfregar assim, ó. Esfrega com os dedos que ele vai sair todo do caule dele, da base que está segurando, desses pauzinhos. E vocês vão guardar dentro de um pote até a estação próxima que será, não demora muito, porque, na verdade, a cenoura, ela pode ser plantada o ano todo. Mas, como aqui no Rio Grande do Sul não tem condições de plantar o ano todo, por mais que o calendário mostra que dá, nós aqui não conseguimos, não adianta tentar, porque a gente vai botar fora as sementes, né? Mas, em outras partes do Brasil e do mundo, as cenouras, as pessoas conseguem cultivar a cenoura o ano todo. Então, essa haste aqui secou, já pode levar para a terra. Nos lugares, é claro, que ela vai vingar, que ela não vai morrer, para não perder as sementes. Então, fiquem alerta com os calendários, né? Mas, como aqui no Rio Grande do Sul não dá, eu vou esperar de novo para março. Estamos em dezembro. Mês de março é época de novo de plantar as cenouras. Então, a dica do dia é esta. Não gastem dinheiro direto, à toa. Para quê, gente? Guardem. Olha, ela é bonita. Ela até embeleza as nossas hortas, o nosso jardim. Plantam um pouquinho lá no jardim, no meio, lá das flores. Deixam o pé florescer e se transformar em semente. É bonito, é gratificante. A gente colhe e a gente economiza dinheiro, né? Isso é bom também. Eu gosto disso. Então, gente, fica a dica de hoje. É essa aí. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado. E um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.